Oi pessoal, chegamos aqui. Estamos hoje agora no nosso hotel pra mostrar pra vocês aqueles presentes que a gente comprou lá na loja de brinquedos. Quem vai querer o nosso último vídeo? As meninas loucas, loucas, loucas com um monte de novidade. E o que elas escolheram? Vocês perceberam? Vocês viram? Ó, a mamãe deixou cada um escolher. Três. Três presentes, gente. A gente vai mostrar pra vocês. Peraí, peraí, peraí. O que foi, Bela? Tadã! Gente, hoje, durante o dia, a Bela perdeu o dente. A gente só põe ele entrar aqui e eu comecei a mexer nele. Eu tava com a lua. Ai, de repente. Nossa, eu não tô querendo mais ver. Eu sento um negocinho aqui, ó. O que caiu? Pois é, gente. Mas então vem cá. Vocês ganharam cada uma três presentes. O que que foi? Vocês ganharam cada uma três presentes, meninas. E vocês já abriram? Vamos mostrar primeiro de Rainbow Corns? Rainbow Corns. Rainbow Corns. Rainbow Corns. Não tem problema. A gente vai abrir pra ver o que que tem aí dentro. Como é que foi o Rainbow Corns que vocês ganharam? Mostra aqui pro pessoal. É igual, ó, gente. Ah, dois cachorrinhos com chifre. Ó, pessoal. E a linha? Ele veio com uma chifre em cima, ó. Hum, que nojento. É, ele veio com uma filhinha. Ele foi com a minha rostra. A minha filhinha. Ó, a filhinha. Ah, e essa coisinha aí que vocês ganham, essa coisa pequenininha aí, um Pet Alive? Sofia, o que que é esse que você ganhou, que você puxou agora? Gente, vocês sabiam que esse aqui vem na caixinha? Todo escondido. Aí pode nascer vários bitinhos aqui. Olha, gente. Aqui é o notinho. Olha, são seis pra gente colecionar, gente. Olha, tem o gatinho, o cachorrinho, o flamingo, a lhama, o unicórnio e o passarinho. Será que é isso? É, é um, é aquele bicho preguiça. Preguiça, Bela. Então, gente, a Sofia tirou, olha, o Flaminho, um gordinho, uma certificada de adoção. E você, Bela, que tirou o quê? A lhama. É mais coisa. Ah, esse foi que você tirou no outro, né, Sofia? Ai, que bonitinho. Deixa eu ver a lhama, Bela. Cadê? A lhama. Ai, eu fiquei sabendo que a Sofia Caneple também tem um. Gente, quem foi que já viu o vídeo da Sofia? Eu acho que ela tem um cachorrinho. Mas, gente, eles estão muito bonitos. Eu amei, pessoal. Mas sabe o que eu fiquei muito curiosa? Mas muito curiosa. De saber o que que tem nessa caixa gigante, gente. Olha, é presente de pet surpresa de princesa. Vamos abrir para a gente mostrar para o pessoal esse brinquedo novo que eu acho que só tem aqui na Disney. Sim, posso começar? Como é que abre, Bela? Olha, ele vai abrir, ó. E tá tipo um negocinho pra gente, ó. E tá vendo isso, ó. Ah, que legal. E Sofia, eu acho que não é por aí, não. Você vai ter que puxar por trás, Bela. Ensina a sua irmã como é que vai ser uma surpresa. Ah, e aí, ó. Aí, a gente puxa aqui em cima e vai demarrar. Dinha! Important. Ah, read first. Please. Read first. É que você tem que ler antes de abrir a caixa, Bela. Lê, lê, lê pra gente. Lê. O que que tem aí dentro? Abre. Como é que abre? Eu acho que é só puxar. Como assim, puxar? Deixa aqui, ó. Deixa a mamãe ajudar. Abri. Abriu, abriu, abriu. O que que tem aí? Não consigo. Aqui tem o manual. Ah, é pra ler primeiro, Sofia. Ó, ó. Você faz assim, Sofia. Vira aqui, que a Bela me ensinou. Você puxa aqui, ó. E vai puxando. Ó, ó. Ó, ó, ó. Essa parte aqui. Ai, Sofia, você rasgou tudo, Sofia. Olha. Olha, pra cá, Sofia. Pra cá, Sofia. Ó, ó, ó. Vamos puxar aqui. E agora dá pra abrir a caixa. Aqui não tem muito importante. Quer nem a mão que tá abrindo? Então vamos abrir o que interessa. Ó, pera, 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 peraí. Vira aqui, Isabela. Vira aqui. Ó, pera aí, Isabel. Ela tá falando que é pra puxar isso aí. Ó. Tá estudando a música. Tem uma música que você tocou agora. E agora? Vamos abrir a caixa. O meu é roxo. Não, 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 não. Não, não. Ele tá pulando, Sofia. Gente. Tá puxando, pulando. O meu é roxo. Gente, é girando diferente. O meu é roxo. Olha, ela tá pulando. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que aconteceu aí, gente. Gente, olha aqui a boca. Oh, meu Deus. Olha aqui a minha roxinha. É uma luta. Eu não, sim. Sim, mas eu tô nervosa. Eu tenho que sair da caixa. Mas como é de chique? Pera aí que eu vou tirar. Toma aí pra você. Gente, depois de muita briga da mamãe com essas caixas todas, foi uma confusão pra eu conseguir tirar essas bonequinhas. Dessa, o negócio aqui é muito difícil, pessoal. Me conta. Gente, olha aqui. Qual que é o nome da sua, Bela? Tá escrito aqui, gente. Fifi e da Sofia Meise. E a sua, Sofia? Meise, mostra aqui, pessoal. Meise, bota ela no chão. Deixa eu ver se ela anda, sua Bela. Olha, deixa eu ligar ela. Você desligou? Oh! Deixa eu desligar. Ai, gente, que bonitinha. Olha a luta, gente. Ela anda. A gente tem que aprender como é que a gente vai fazer ela funcionar melhor. Ó, e aí, quem mais você desligou de novo? Que? Mas, vamos brincar com ela. Quero ver, quero mostrar o pessoal. E você, Sofia, deixa eu ver a sua. Bota ela aqui pra andar no chão e traz ela pra cá. Ah, o nome mesmo. Ó, o nome dela é Meise. Meise. Vamos ver, Sofia, lá no chão aqui. Chamou ela pra botar ela aqui. Gente, me fala uma pergunta aí em inglês pra me perguntar pra ela. Meise. O que? O que é o seu favor? A gente vai descobrir o que foi isso dela. Eu vou perguntar pra ela qual é a comida favorita dela, gente. Ó. Vou perguntar pra mim. Deixa eu ligar aí. Gente, a Meise tá aqui andando tudo, ó. Vou fechar, Sofia. Como é que é, Bela? Sim, sim. O que é o seu favor? A Babela tá passando mais de cominha. Mamãe, a minha acabou a bateria. Não, Sofia, a gente vai descobrir o que tá acontecendo. Gente, alguma mamãe que entende desse brinquedo, me ajude. Eu tô aqui toda enrolada. O que que aconteceu? O meu tá tudo bem. Não, tá ligando mais. O seu não tá ligando, Sofia? Ligou? Mas a gente vai desligar muito rápido. Por quê? É só pegar no botão. O que foi, Sofia? Ó, tá funcionando, ó. Você não gostou da sua, Sofia? Sofia, não gostou da dela, gente. Ah, papai. Eu já tenho que arrumar o brinquedo da Sofia, papai. A mamãe não sabe. O dela tá direitinho, porque ela tá levando. O papai vai resolver pra ela. Tá bom. Gente, a Sofia tá revoltada que é dela, ó. Não quer mais funcionar. Né, Bela? É melhor ter a loja troféu. Não quero mais. Ih, pessoal. Então, ó. A gente vai ter que se despedir, porque a Sofia ficou chateada que o brinquedo dela não tá funcionando. Mas a mamãe vai resolver. A gente vai comprar depois. Vai lá. Vai lá comprar outro. Vai brigar com o moço. O moço vai trocar. Tá bom, Sofia? Ah, gente. Tem que comprar o de arco-íris e o branco também. Então, vamos dar um tchau pro pessoal, Isabela. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Não fica chateada, Sofia. A gente vai trocar o seu por um que funciona. Poxa, Madi. Você não podia ter feito isso com a Sofia. É, bebe.